Então vamos lá, a gente já tem aí o Superman e a Lois casando, né? Eles vão casar e vão ter uma vida normal. E eu já tenho que dizer que eu já amei essa série aí por conta disso. Ela é bem diferente das séries de super-heróis que nós temos aí. Ela, pelo que parece, vai mesclar bastante o lado Stargirl com o Raio Negro. E eu já vou explicar o porquê dessas duas séries estarem mais unidas e mais parecidas com essa série do que, tipo, Flash e Arrow. E aí nós já temos uma das primeiras revelações, né? Que a Lois e o Clark foram demitidos do Planeta Diário. Eu não sei como é que eles vão lidar com isso, por exemplo, qual vai ser o emprego deles, porque, vamos falar a verdade, né? Um fazendeiro em Smallville não dá tanto dinheiro assim. Então, se eles vão arranjar algum novo emprego, não sei, eles vão passar por uma grande crise. Pelo menos é isso que é dito na sinopse. Eles vão passar por uma crise por tentar descobrir se os filhos deles têm poderes e eles perderem emprego. Eles vão passar por uma fase bem difícil do relacionamento deles. E eu quero ver como é que vai ser isso, porque nós já vimos, é que o Superman é super forte, é super tudo, beleza, ele é o Superman. Mas como marido, como é que ele age? Como é que ele age com os filhos também? Isso vai ser o que vai ser retratado nessa série. Teens com ansiedade severa. E outra revelação aí, né? Nós vemos os dois filhos do Superman. Então, o Superman, ele já tinha um filho, mas depois da crise das infinitas terras, o multiverso sofreu algumas modificações e o Clark e a Lois tiveram mais um filho, o Jordan. Então, esses são o Jonathan e o Jordan. O Jonathan nós já conhecemos das HQs, o Jonathan Kent, ele já foi um mini Superman ali, ele atuou junto com o filho do Batman também, tinha um HQ que era incrível, né? Que eram super filhos. Enquanto que o Jordan, nós não conhecemos nada dele. Ele simplesmente surgiu depois da crise das infinitas terras. E outra coisa, nós podemos ver que os filhos deles estão adolescentes. Então, será que essa série vai se passar no futuro? Pelo que parece, sim. A série vai se passar no futuro. É o que dá indício tanto no trailer quanto na sinopse que já foi exibida. Os pais vão fazer isso. Por que você mudou a família aqui? Ainda procurando a vida simples? Então, esse aí é o Jordan. A gente não sabe nada dele. Não sabemos nem mesmo se ele herdou os poderes do Superman. Pelo que parece, a trama vai correr de acordo com isso aí. O Clark e a Lois tentando descobrir se os filhos deles herdaram os poderes. O Jonathan, se for adaptado do mesmo jeito que acontece nas HQs, ele herdou os poderes. Esses dias foram embora, Clark. Muito embora. Esse cara que aparece aí é o General Samuel Lane. Ele é o pai da Lois. E ele meio que tenta dar uma levantada de moral no Clark, né? Falando assim, pô, você não pode ficar aqui dessa cidadezinha não. Você tem que ir lá salvar o mundo. Eu não sei se ele realmente sabe que o Clark é o Superman. Eu não me lembro desse cara. Eu lembro dele em Smallville. Só que em Smallville eu não lembro se ele sabia a identidade secreta do Clark. Mas ele vai atrás do Clark para que ele salve um dia de um novo vilão que surgiu aí. Ou que na verdade pode ter ressurgido. Eu já explico porquê. E tem esse vilão aí que eu não sei se eles vão realmente continuar com esse negócio de vilão da semana. Mas eu acho que sim. Esse aí seria o vilão do primeiro episódio. Isso aí pode não ser nos dias de hoje. Pode na verdade ser um flashback. Ou pode ser realmente esse vilão retornando. Porque dá pra perceber ali que na armadura dele já tá meio um pouquinho detonado aqui no peito. E pelo que parece ele é o cara que o Superman enfrenta. E ele meio que perde. E depois ele deixa de ser Superman e se torna apenas Clark. Fala esquece eu não quero mais ser o Superman. Você tem o peso do mundo na sua espada. Essa aí. Essa aí meus amigos. É a Lana Lang. A Lana Lang era uma personagem original da série Smallville. E depois ela foi para os quadrinhos também. Pra você ver o quanto ela era importante. Ela é bem incrível. E ela vai meio que seguir o mesmo papel de Smallville. Na verdade alguns anos depois né. Já que ela vai ser uma ex-namorada do Clark. Que trabalha no banco agora. E já tá casada. Tá com filha agora. E na verdade a filha dela pelo que parece vai se envolver com um dos filhos do Superman. Eu realmente desejo que eu pudesse ficar drunk às vezes. Você está dizendo que você é Superman? Então basicamente o que dá a entender pela sinopse. E por esse trailer e por outras fotos que já foram divulgadas. É que o Superman vai lá. Derrota um vilão. Logo no primeiro episódio. Nos primeiros momentos do primeiro episódio. Vai ter uma mega batalha. Quase como se fosse um homem de aço. E ele quase morre nesse processo. E ele simplesmente decide. Não vou mais ser o Superman. Tô pouco me deixando. Vou virar Clark Kent. Entendeu? Vou ser Clark Kent pra sempre. E isso lembra bastante a série do Raio Negro. Que começa exatamente desse jeito. Com o Raio Negro quase morrendo. E decidindo. Não. Agora eu vou viver minha vida normal. E agora eu vou cuidar da minha família. Até que um dia ele retorna como Raio Negro. E pelo que parece é a mesma coisa que eles estão tentando fazer aí em Superman Lois. Porque eu acho que a série vai se passar em um futuro. Não tão distante assim. Mas em um futuro próximo para os filhos dele já serem adolescentes. Porque pelo que nós vimos lá na crise. Os filhos deles eram bebês. Na verdade o filho. A gente não sabe como é que eram os filhos dele. Porque nunca mostrou. Até esse trailer. Mas pelo que dá a entender. Os filhos deles eram bebês. Então eles vão crescer com o passar do tempo. Então o tempo vai passar. E provavelmente o Clark não vai ser mais o Superman. Por um tempo. Igual ao Raio Negro. Por isso que eu disse que a série é uma grande mistura entre Raio Negro e Stargirl. E eu acho essa mistura incrível. Já que Stargirl é muito bonito. Tanto nos efeitos especiais. Quanto no tom de todo o tom da série. E Raio Negro tem uma história muito, mas muito bem contada. Mano, nós vimos Superman antes. Nós vimos ele. E essa é a única parte que me deixa chateado. Nossa senhora. Eu adorei o trailer e a série. Eu acho que vai ser incrível. Mas essa parte de drama. Mano, a CW adora colocar um drama em tudo. Entendeu? Então, em Flash. Flash poderia ser muito bom. Se ele tirasse todo tipo de discurso motivacional. E eu acho que esse que é o problema. Que vai influenciar em Superman Lois. Vai ter discurso motivacional. Os filhos deles vão ficar nervosos. Porque... Ah, você é o Superman? Nunca contou pra gente? Qual é, gente? É sério, né? Ô, ô. Caraca, os pais de vocês são Superman. Sei lá, vamos voar pela cidade? Não. Vamos xingar ele falando assim. Porque você nunca falou pra gente? Não. E eu sou o meu pai? Você vai estar bem. Aí, ó. É isso que eu tô falando. Tá vendo essa imagem? Essa imagem é muito bonita. Que é... Não, digamos que não é um efeito especial tão caro assim. Mas ainda assim, é simplesmente o Clark levantando um carro. E pelo que parece, os tons são bastante parecidos também com os filmes do Zack Snyder, né? Com o do Homem de Aço e tal. Então, é bem legal você ver essa vida mais familiar do Clark, do que você ver ele simplesmente arrebentando todo tipo de prédio. Porque assim, ter uma série do Superman, do jeito que meio que era pra ser, de ele simplesmente destruindo toda a cidade, né? O que, assim, o Superman não faz isso nas HQs, beleza? Mas o Zack Snyder decidiu que seria assim, então seria assim. Mas, ainda assim, é muito difícil. Porque o orçamento das séries é bem, mas bem limitado. Tirando a Marvel, que a Marvel foi lá e esbanjou tudo em WandaVision. Mas, beleza. Você entendeu, né? Não dá pra fazer uma série do Superman. Seria mais um Lois e Clark. Só que eles simplesmente decidiram colocar o nome Superman e Lois, porque a série Lois e Clark já existia. Ninguém nunca sonha sobre os problemas que toda vida tem. Mesmo os extraordinários. Superman e Lois. Two-hour premiere event, Tuesday, February 23rd. Stream free next week.